No Nordeste Mineiro, um foragido da Justiça, que é a 2ª Polícia de Alta Periculosidade e suspeito de envolvimento em diversos homicídios, foi preso no Estado baiano. O crime teria sido, os crimes teriam sido registrados em Nanuque. O Díram Mendes vai contar detalhes pra gente. Fala aí, Díram. Dico, o homem era foragido da Justiça e considerado de alta periculosidade. Ele foi preso no distrito de Itabatã e Mucuri, na Bahia, graças à integração das Forças de Segurança de Minas, Bahia e Espírito Santo. Ele é suspeito de envolvimento em diversos homicídios ocorridos no município de Nanuque. Lembrando, Nico, que o município de Nanuque teve o início do ano de 2022 violento, com cerca de 20 homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, onde fica à disposição da Justiça. Díram Mendes para o Balanço Geral.